Sua vida está sobre minha mesa, sinto toda essa tensão de novo Euforia e exibição, sinto correndo pelo meu corpo Cartas, dados, facas ou revólver, seja qual for isso que olhar o jogo Afinal essa partida só acaba, se um dia não existe bem morto Então vida, vamos apostar a nossa vida, não recuse, não desista É o final, nessa altura a vitória é minha, acho que você sabia Você é meu brinquedo, acho que eu cansei de brincar Você está com medo, achei que você queria jogar Ainda é tão cedo, não é hora pra se terminar Sua vida é o prêmio, então que tal a gente apostar? Você é meu brinquedo, acho que eu cansei de brincar Você está com medo, achei que você queria jogar Ainda é tão cedo, não é hora pra se terminar Sua vida é o prêmio, então que tal a gente apostar? Então agora vai querer dizer que não se acostumou com os jogos que eu já fiz Que são me dito de ser a loucura da minha mente, foi que me deixou assim E na casa do jogo é você, não acho que me domina só por isso Somos no nosso jogo é decidido, no tempo e no tiro Então o que dá? Vamos apostar a nossa vida Não recuse, não desista, até o final A sua altura a vitória é minha, acho que você sabia Você é meu brinquedo, então que tal a gente apostar? E a segunda o que passa, pressão aumenta, mãe Desasveito com milhões, sempre vou querer ter mais A mãe toda posta, deixa se espalhar O que vai fazer agora, até o jogo acabar? Você é meu brinquedo, acho que eu cansei de brigar O que está com medo, achei que você queria jogar Ainda é tão cedo, não é hora pra se terminar Sua vida é um prêmio, então que tal a gente apostar? Então que tal a gente apostar? Então que tal a gente apostar? A sua vida está sobre a medo, sinto com essa tensão e novo Acha que você ganha contra mim, então avante até o fim do jogo Querem, querem, querem me parar, mas eu sou de relevância A minha vida está sobre a medo, sinto com essa tensão e novo A minha vida está sobre a medo, sinto com essa tensão e novo A minha vida está sobre a medo,という dado a eşla A minha vida está sobre a medo, sinto com essa tensão e no